Oi Não, não vou subir não O dia vai sair no Jonas, saindo da coleta e comer essa no Jonas Não, tá louco? Eu não vou não, eu vou parar ali no Jonas pra comer Não, não, não Tossegado Nada Não, não quero mais É Ei Entra Tchau Vai, vai Tchau Obrigado por assistir.